Os looks com calça Wide Leg Jeans pode ser uma ótima alternativa para quem deseja sair da zona de conforto e deixar o skinny de lado. Por se adaptar tão bem as nossas produções do dia a dia e tirar o visual com jeans da mesmice, hoje eu vou te provar porque a calça Wide Leg merece um espaço no seu armário. Confira! Olá gente estilosa! Sejam bem-vindas ao canal Faculdade de Estilo. Aqui eu trago dicas de moda direto ao ponto. E se você não quer perder nenhum conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Dica 1. Wide Leg para o dia a dia Look para o dia a dia seja para um cinema, trabalho ou faculdade, a calça Wide Leg Jeans que já é moderna por natureza pode formar um look ainda mais arrojado quando utilizada com composições que potencializam essa característica. Uma maneira de combinar a peça no look do dia é investindo numa t-shirt. E se for estampada pode mudar o visual deixando-o mais divertido. Uma dica extra, se quiser deixar ainda mais estiloso, dê um nozinho para transformar sua t-shirt em um cropped. Além disso, diversas it girls investem num look mais folgado, com t-shirt oversize e a calça Wide Leg. O visual assume uma vibe despidenciosa e com muita informação de moda. Ah, não podemos esquecer que os tênis caem muito bem nesse tipo de proposta. A produção é realmente coringa e sempre se mantém com certa relevância no meio fashion. Vamos combinar que em looks com calça Wide Leg Jeans, o tênis concede aquele resultado clássico urbano que a gente ama. É o tipo de combinação basiquinha que sempre funciona. Por isso, se joga nessa dupla quando for montar aquela produção mais casual. O resultado é certeiro. Complete ainda com um par de óculos de sol arrojado ou uma bolsa baguete, para um visual interessante e super moderno. Tá gostando das dicas? Então deixa seu like nesse vídeo. Aproveita e me conta aqui nos comentários se você gostaria de ver algum tema específico. Assim eu posso produzir um conteúdo que te ajude ainda mais. Segunda dica, Wide Leg no trabalho. Além do conforto que a nossa peça estrela trata por ter um recorte mais amplo nas pernas, os looks com a calça Wide Leg Jeans garantem um visual sofisticado para um dia de trabalho sem grandes esforços. Afinal, ela por si só rende um look chique na medida certa. Apesar do tecido jeans parecer um pouco mais despojado, é mais do que possível equilibrar as produções sem sair de uma proposta elegante. Em situações assim, opte pela peça em lavagens mais tradicionais, de cintura alta e sem detalhes exuberantes. Um modelo bem clássico e tradicional que permite ser explorado de diversas formas, tornando-se um coringa versátil no closet. A verdade é que para garantir o visual chic com a peça hit do momento, não é preciso de muito e nem tanta ousadia. Uma boa camisa social também cumpre muito bem o papel. Um truque de styling é tudo na vida. Então, quando quiser usar a calça Wide Leg no escritório, lembre-se que o blaze é sempre uma boa opção para contrastar com peças mais casuais. Sabe aquele cardigan que você não dá muita atenção? Que tal colocá-lo por dentro da calça? Arremate com um cinto moderno e uma bolsa no mesmo tom. O resultado é muito charmoso sem a menor dúvida. Para incrementar o look de trabalho com a calça Wide Leg Jeans, apenas complemente com acessórios elegantes e mais delicados. Uma bolsa de mão com alças curtas e bem estruturada traz ainda mais sofisticação à produção. Finalize o look com uma sandália de salto quadrado com tiras finas. Ah, lembrando que se você busca uma Wide Leg Jeans para comprar, eu deixei alguns links na descrição apenas de lojas confiáveis. E o melhor de tudo é que eu consegui um cupom de desconto e vou deixar junto com os links aqui embaixo. Então, confere lá. E a terceira dica é para você que quer usar a sua calça Wide Leg Jeans em festas ou baladas. Embora algumas pessoas ainda achem que o jeans não cai muito bem em produções noturnas, a festa camaleoa pode e deve sim ir para a baladinha. Inclusive, eu fiz um vídeo dando várias dicas inovadoras para usar com calça jeans. E você pode assistir clicando aqui nos cards. O truque para montar looks com calça Wide Leg Jeans para o rolê é combiná-la com peças características da noite, como o brilho, transparências e decotes. Para inspirar o visual de festa com a calça Wide Leg Jeans, combine-a com o corpete, para criar aquele shape mais sequinho na parte de cima e mais volumoso na parte de baixo. O corpete carrega sensualidade com um toque elegante clássico. Já a calça Wide Leg assume um ar mais despojado. Juntos, eles garantem contraste e versatilidade ao look de balada. Sem contar que ambas as peças estão super em alta e resultam em produções para lá de antenadas. Se quiser, também pode substituir o corpete por cropped. O resultado continua incrível assim mesmo. Aí, para deixar o visual mais ousado, você pode apostar no modelo de cintura baixa e apostar em versões de corpete ou cropped. Outro truque para potencializar o efeito de impacto é apostar no jeans rasgado bem podrinho, que possibilita maior contraste com a peça de cima. Fica super moderno. Ah, e para quem gosta de ousar, mas nem tanto, a dica é se jogar em sobreposições com blazers ou jaquetas, que permitem menos pele à mostra. Complemente o visual pulsando nos acessórios e salto alto. Além de conferir um efeito mais longilíneo, ainda deixa a produção mais poderosa. Dicas extra. O modelo de calça wide leg é muito versátil. E veste bem os diversos tipos de corpos e alturas. Portanto, a restrição aqui será somente a sua vontade, gosto ou estilo. Ela vai bem tanto com calçado de salto quanto sem. Mais uma vez, vai depender da proposta do look e do que você curte. Só fique atento ao comprimento para evitar de ficar pisando na barra. Se for necessário, procure uma postudeira para fazer os devidos ajustes. Ah, e lembrando-se, além da calça wide leg, você adoraria saber como usar qualquer outra roupa. Eu deixei na descrição desse vídeo um livro digital. E nele contém o verdadeiro segredo que te deixará ainda mais estilosa. Pois nem sempre é fácil se manter motivada para se arrumar todos os dias. Com as rotinas cada vez mais intensas, fica difícil arrumar um tempinho e até disposição para montar os looks. Mas isso se torna prazeroso e cada vez mais simples quando você detém o conhecimento de se vestir bem nas mãos. E isso não significa fórmulas prontas ou imitar o look de alguma famosa. Significa fazer escolhas adequadas ao seu estilo. Então, se você quer descobrir como usar roupas que valorizem sua beleza e transmita a imagem que você deseja, basta clicar no primeiro link aqui embaixo do vídeo. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Lembre-se de se inscrever no canal, aproveite essas dicas e desfile por aí. Tchau. 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 Tchau.